o dia 27 de fevereiro de 2020 e estamos na sombra do vento que é isso barbudo e como assim sombra do vento é né estamos abrigado sombras o vento né é que assim deixa eu explicar ó para a gente passar para o barco né passar um pernoite alguma coisa assim a gente procura um abrigo né então nas encostas de morro ilhas né esses abrigos abertos assim né então o que que acontece a observe nós estamos na parte norte da ilha o sul tá lá entrou um vento sul e observe aqui do ladinho da ilha ondulações ó daqui pra cá assim ó estamos tão picando aqui ó na ó segurando a ondulação ondas e ventos de sul bem ali ó bem encostadinho ali na ilha bem lá nas pedras no meio estão no remanso ali tá um azeitezinho né o correto seria levantar a âncora daqui ó eu parei aqui para mostrar pra vocês também no limite das ondulações né e do remanso tirar a âncora botar um pouquinho ali na frente pronto ficaria no azeitezinho paradinho né e lá no outro lado da ilha ó e vamos na parte leste lá da ilha também ó olha lá ó onda e vento de sul ó então os ventos passam tanto lá do lado da ilha quanto por outro e aqui no meio vocês estariam na sombra da da ilha ou no abrigo né é claro que se for passar a noite tem que estar atento né as previsões claro que não vai virar de norte mas se rondar pra norte tem que dar bastante cabo também não vão ficar muito cima das pedras né tem que sair não vão ficar solta vento de de pedras aí aí já tem que ir sempre o plano um dois né tem que estar sempre atento eu parei aqui bem no limite para para mostrar para os amigos né esses termos aí a sombra do vento vão ficar lá na sombra do vento né aqui ó também o vento sujo né vento sujo vento passou aqui por cima da ilha por cima do morro ele se torna um vento sujo ele vem meio meio de rolo assim por cima né e o vento limpo tá lá ó lá tá o vento sujo aqui no ano o vento limpo né aqui no abrigo vem o seria um vento mais sujo né aí na aproximação claro que ela pega aquela pouquinho de de turbulência e depois acalmaria né é isso aí nossa bela Porto Alegre nosso bela Guaíba acho que vocês gostaram entenderam um pouco aqui ó do remanso né no abrigo ali o barco paradinho lá no azeite e aqui ó da ponta da pedra aqui assim um pouquinho pela proa dó tão balançando ali um pouquinho para frente já não balançamos mais aqui a bela cidade de Guaíba um veleiro e é isso aí nosso veleiro Lago Azul né aí veleiro Lago Azul valeu pessoal valeu